Foram os primeiros depoimentos da investigação que está sendo conduzida pelo delegado Caio Wagner, titular da terceira delegacia de homicídios do DHPP sobre a morte de Dereck Sampaio da Silva de 13 anos, que aconteceu na noite do último sábado no Jordão, quando o garoto foi atingido por tiros durante uma perseguição da polícia militar a assaltantes de carro. Imagens conseguidas pela família do adolescente mostram quando os PMs do 6º Batalhão estão perseguindo suspeitos que estavam em dois carros roubados. E eles atiram diversas vezes, a cerca de 50 metros de distância de onde estava Dereck. Uma das jovens que estava com o adolescente no momento chegou ao DHPP acompanhada dos pais. Eles pediram para que as imagens deles fossem borradas e não quiseram dar declarações. No dia seguinte ao episódio, a jovem deu esta entrevista para a nossa equipe, relatando o que tinha acontecido. O Dereck foi o último a correr para entrar, mas quando eu fui entrar eu já senti também os estilhaços da bala que bateu na parede, passou pela minha perna. Eu pensei até que tinha passado de raspão, me assustei. Aí Dereck também sentiu, ele se assustou com isso também e a reação rápida dele não foi correr para entrar. Eu acho que isso também ocasionou a demora e a primeira bala foi acertada na perna dele e ele gritou, fui baleado. Quando eu vi que ele foi baleado, eu gritei, ele foi baleado, ele foi baleado, mas eles não pararam. Aí quando eles subiram, que acabou o tiroteio aqui, eu corri para fora, já tinha gente aqui. Eu falei, aí se juntaram para pedir socorro as próximas viaturas que subiram para ir atrás do carro roubado. Iam subir, só que como tinha bastante gente aqui, a gente conseguiu parar eles e pedir para eles levarem para socorrer o menino. Foram dois tiros que atingiram o Dereck? Dois tiros atingiram. Eu acho que o primeiro foi na perna porque ele caiu e o segundo acertou a barriga, inclusive acertou o celular dele que estava na cintura. E você via quem é que estava disparando esses tiros? As pessoas que estavam nesse carro roubado, que estava sendo perseguido pela polícia, também estavam atirando? O carro roubado estava com o vidro fechado, não atiraram não, só a polícia. A outra pessoa ouvida hoje de manhã foi uma moradora da rua professora Arcelina Câmara, endereço onde Dereck foi baleado. Outros depoimentos estão marcados para hoje à tarde. Um deles é o do pai de Dereck e da outra jovem, que também estava com ele no momento em que o adolescente foi atingido. A polícia não deu detalhes de quantas e quais pessoas ainda serão ouvidas.